Madre Superiora telefona para Gustavo e diz está muito preocupada com a venda do terreno. A religiosa pede ajuda dele para compreender o que pode ser feito. Emílio e Juju falam com Rosana e Peixoto que estão com saudade das regras. Todos juntos arrumam a casa. Leonardo cobra Flávio ao dizer que ninguém está falando mal do café. Silvana chega no apartamento do Leonardo e Flávio precisa se esconder para não ser visto. Gustavo e Cristóvão ajudam a Madre Superiora para averiguar a papelada a respeito da venda do terreno aonde está o colégio. Dulce Maria e Fabiana escutam a conversa atrás da porta. Após a conversa, Dulce revela que escutou a conversa e está preocupada com o futuro do colégio. Mais tarde, Dulce Maria diz sem querer para as meninas que o colégio irá fechar. Para acalmar as meninas, Fabiana diz que o colégio irá fechar para o período de férias, mas depois volta tudo ao normal. Antonieta vai com o advogado até uma reunião na Rei Café com Gustavo a respeito do terreno do colégio. A mulher diz que a única coisa que pode fazer é vender a fazenda pelo mesmo valor para a igreja, dando prioridade a eles. Não esqueçam de deixar seu gostei e se inscrever no canal.